Olá amigos, obrigado pela companhia, eu peço que você nos ajude a continuar esse trabalho curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal caso ainda não seja inscrito, ativando o sininho das notificações e compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Desde já eu lhe agradeço e dito isto, vamos ao vídeo. O cangaceiro Pinhão era natural de Pernambuco, ele participou do tiroteio na Fazenda Abóboras em Vila Bela, Pernambuco, em 30 de julho de 1926, onde foram mortos os cangaceiros Vitor, Lupércio, Juriti e Vicente de Sabino. Participou do ataque à Fazenda Tapera, município de Vila Bela, quando foram massacradas 11 pessoas da família Gilo, em 26 de agosto de 1926. Também participou da invasão a Cabrobró, em Pernambuco, em 2 de setembro de 1926. Também estava presente no ataque à Vila de São Francisco, Pernambuco, em 23 de novembro de 1926. Participou do combate da Serra Grande, próximo à Vila Bela, em 26 de novembro de 1926. Também participou da invasão ao Rio Grande do Norte, em 10 de junho, e do ataque à Mossoró, em 13 de junho de 1927. Esteve em Limoeiro do Norte, no Ceará, em 15 de junho de 1927, onde foi fotografado. Abandonou o cangaço pouco tempo depois, rumando para o Maranhão. Texto extraído do livro Cangaceiros de Lampião de A a Z, de Bismarck Martins de Oliveira.